Eita, simbora meu Repara, irmão, repara, irmão A volta de Jesus tá pertinho, mas não Repara, repara, repara Repara, irmão, repara, irmão Tá perto a volta do Salvador Sou filho do profeta, eu vim aqui pra te falar Repara, irmão, Jesus Cristo vai voltar Sou filho do profeta, eu vim aqui pra te falar Repara, irmão, Jesus Cristo vai Jesus está rotando, tá rotando, tá rotando Jesus está rotando, tá rotando, tá rotando Jesus está rotando, tá rotando, tá rotando Jesus está rotando, então deve voltar Jesus está rotando, tá rotando, tá rotando Jesus está rotando, tá rotando, tá rotando Jesus está rotando, tá rotando, tá rotando もう vai voltar Nós tem que nos preparar Temos que nos consertar Se tiver algum outro, ele vai errar E tem chamada ele vai ajeitar Jesus tá rodando, tá rodando, tá rodando Eita a glória Filho do pro으면to, vem aqui pra te pavar Jesus tá rodando, vamos nos preparar Seu filho dessa festa Ei, tá bom! Jesus tá rodando, tá rodando, tá rodando Jesus tá rodando, tá rodando, tá rodando Jesus tá rodando, tá rodando, tá rodando Aleluia, aleluia Jesus tá rodando, tá rodando É só vitória aí Jesus tá rodando, tá rodando Você não percebe Que vários países Tão se preparando Para guerrear Tão querendo parar Israel Tão fazendo de tudo A descer Jesus tá rodando, tá rodando, tá rodando Tá rodando, tá rodando Jesus tá rodando Vamos nos preparar Jesus tá rodando, tá rodando, tá rodando, tá rodando, tá rodando Jesus tá rodando Jesus tá rodando Jesus tá rodando Jesus está rodando Jesus está rodando O filho do profeta eu vi aqui pra te ajudar Repara que Jesus vai rodar O filho do profeta eu vi aqui pra te ajudar Repara meu irmão, Jesus vai rodar Ele está rodando, está rodando, está rodando Ele está rodando, está rodando, está rodando Agora está mais próximo ainda Jesus está rodando Jesus está rodando Jesus está rodando, está rodando, está rodando Jesus está rodando, está rodando, está rodando Está rodando, está rodando, está rodando Todos os lugares Tamos que preparar A volta de Cristo Brevemente ele tá voltando e vai voltar Jesus tá voltando, tá voltando, tá voltando Jesus tá voltando, tá voltando, tá voltando Jesus tá voltando, tá voltando, tá voltando Jesus tá voltando Se liga o vaso Perce a atenção Ei, eita, eita Os sinais no país Esse é o maior sinal pra você Ou não? Guerra? A Bíblia diz que vai acontecer tudo isso E ainda tem muito mais sinais grandes E ainda vai acontecer É Quantas coisas vai acontecer E Jesus está morta E Jesus está preparado Para você Mas não tocará nessa terra E ficará Não em cima A parte alta Não tocará Mas nessa terra Porque o pecado é muito grande Mas a Bíblia diz que ele Enviará os seus anjos Ea Eita E o seu povo escolhido Eita Eita E o seu povo escolhido Eita Jesus está voltando, tá voltando, tá voltando Se está voltando, tá voltando, tá voltando Se arrependa, se arrependa Se arrependa, se arrependa Se arrependa, venha pra Cristo, venha adorar Se arrependa Aceite a Jesus como seu salvador Aceite a Jesus como seu salvador Aceite a Jesus como seu salvador Ele vai te guardar, ele é o Senhor Escreva o seu nome no livro da vida Escreva o seu nome no livro da vida Escreva o seu nome no livro da vida Remaneça vivo e vá morar no céu No livro da vida Escreva o seu nome no livro da vida Escreva o seu nome no livro da vida Me perdoa, João, me perdoa Me perdoa, João, me perdoa Me perdoa, João, me perdoa Eu quero te aceitar, Jesus como seu salvador Eu quero te aceitar, você vai sendo o Senhor Você Não, salvador, faça assim Venha para Cristo Venha para Cristo Venha para Cristo Jesus ama você Jesus está rotando Jesus está rotando Eu sei pra Jesus Jesus está rotando Faça o que eu fiz Deus põe o Senhor e disse o Senhor Me perdoa Me perdoa, me perdoa, me perdoa Porque eu sei e eu reconheço Que Ele é o Salvador Jesus de Magalhães Que Ele é nós mesmo Partindo dessa vida outra Nós temos a certeza E com Jesus Nós temos a morada eterna Aleluia Aleluia